Antes de você assistir esse vídeo, eu tenho um convite para te fazer. No dia 9 de abril, eu e meus amigos Misele Michel e Luiz Gamonal vamos fazer um evento, um evento chamado Programação de Riqueza. Nesse evento a gente vai te ensinar como programar sua mente para enriquecer e transformar sua vida financeira para sempre. Nesse evento a gente vai passar um conteúdo extraordinário que a gente nunca passou antes, mas é preciso você estar ao vivo para participar. Vai ser no dia 9 de abril, às 20h20. Para você participar gratuitamente é só clicar no link que está aqui na descrição. Agora, fique aí com o vídeo. E isso funciona bem de forma subliminar, né cara? Às vezes a gente acha que é bobeira isso, bobeira. Cara, eu posso dizer assim, a gente já fez um estudo considerável sobre como reprogramar a mente. Então, a gente está falando que não é só porque... Pode ser, por exemplo, quando eu falo dessa taça aqui. Pode ser que... Pô, achei muito feia, achei brega. Não tem problema. Mas o que eu... Assim, por exemplo, quando eu escolhi essa daqui, eu estava... Eu fui em umas lojas de imóveis, né? Para olhar uma mesa, né? Aí, estou lá vendo as mesmas e falei, cara... As decorações sempre eram taças nesse estilo aqui, né? Então, e... Pô, né? Lojas de imóveis, né? Não é Casas Bahia, coisa do tipo desse jeito, né? Então, assim... O que que remete àquilo? Aquilo remete algo. Tá, aquilo remete algo. Quando você vê um símbolo da... Alguém com uma Mercedes, com uma BMW, por exemplo, na questão de carro, aquilo remete uma coisa. Você pode nem gostar de carro. Cara, a questão... O subliminar é exatamente isso. Mesmo se você não gostar de carro... Se você não gostar de carro, se você ver alguém com a Mercedes ou com a BMW e tal, normalmente você fala, ó, aquela pessoa tem dinheiro. É um símbolo, né? Já de riqueza, né? Exatamente. Exatamente. Eu, para quem me acompanha no canal, né? Sabe que eu gosto de fazer vídeos numa poltrona que eu adquiri aqui. Cara, é... Muita gente fala, ó, é uma poltrona de rei e tal. E a ideia... E eu comprei, cara, exatamente por essa questão de merecimento mesmo. Para elevar mais ainda o merecimento. Como era uma questão muito forte para mim, né? Eu tinha dificuldade com isso. Falei, cara, eu vou ir meio que no extremo, né? Que era uma coisa que eu ficaria extremamente desconfortável, né? Sem dúvida, antigamente. Falei, não, eu vou me forçar nisso daqui. Eu vou sentar nisso daqui para eu me forçar a sentir que eu sou merecedor disso, né? Então, essas questões aqui, eu... Assim... Tem alguns materiais que eu falo sobre isso também. Sobre objetos, coisas do tipo. Que, cara, não é bobeira. Essas coisas realmente... Realmente... Você se acostumar, né? E aí, quando... Como o Gamalau falou, né? Não é nem falar que a coisa... Ah, é algo luxuoso. Cara, depois que você tem, você não acha que é. Sabe? Você não acha que é. É natural. É normal. É para quem vê e tal. Mas para você, você... Ah, tanto faz como tanto fez. Exatamente. Essa sua poltrona é estilo Luiz XV, né? É uma poltrona que eu acho que tem até esse nome, né? É, eu não sei se... Eu acho que é isso. Ela é imperador, não sei o que lá. Alguma coisa... Alguma coisa... É chique para o canal, meu. É muito legal. É, eu gosto. É fazer essas pequenas coisinhas repetidamente, faz com que você expanda a sua consciência para aquilo, e faz com que aquilo... Agora eu já entendi. Aquilo é natural para mim. Então, o que eu quero agora? Agora eu quero mais. Qual que é o próximo nível? Poxa, eu já tenho uma taça de cristal. Então, qual que é o próximo nível? Qual que é o próximo melhor? Ah, eu tenho talheres aqui, dourados, lindos, bordados, não sei o que. Qual que é o próximo nível? Eu tenho roupas muito legais, uma jaqueta de couro, uma bota. Qual que é o próximo nível? O que vai fazendo com que você deseje o próximo nível? Porque quanto mais você sobe nesse degrau da prosperidade, aquilo que ficou para trás, aquilo que está no degrau abaixo, só está abaixo porque é natural para você. Se você olha para uma BMW ou aqueles carrões chiques, porque aí eu vou colocar carrões chiques, porque para você pode ser vários, né? Quando você olha para um carro daquele e fala assim, nossa, esse carro é luxuoso, esse carro é muito chique, ele é muito não sei o que. É porque para você não é natural. As pessoas que têm isso, tem gente que tem 15 Lamborghinis em casa. Por quê? Ah, porque ele gosta de Lamborghini e tem a Lamborghini e é normal. Ele compra Lamborghini igual você compra o Fusca. Por quê? Porque ele tem um nível de expansão de consciência muito elevado nesse sentido financeiro. Então, para você facilitar esse tipo de repetição, esse tipo de programação mental, quando você coloca isso na sua cabeça, repetindo que você é abundante, que você prospera, que você tem, que você merece, que você é capaz, você vai fazendo esse tipo de programação até um ponto que você, de repente, repara. Falou assim, ó, eu nem olhava para aquele queijo, como foi o início da live, o Miseu deu esse exemplo, nem olhava para aquele queijo. Aliás, o Fabrício nem deu o exemplo dele. E agora eu já almejo, eu já desejo aquele queijo. Já não me incomoda desejar. Aí depois você vai fazer o quê? Você vai comprar o queijo. E pronto, agora você vai comprar de novo. Agora, você já assumiu aquilo de olhar para o queijo. É quase que insignificante. Por quê? Ah, eu tenho isso aqui toda semana, todo mês, todo dia. Eu tenho na minha casa. Pronto, ficou normal. Agora, qual que é o próximo nível? Um queijo mais caro. E não é porque as coisas têm que ser mais caras. É porque, geralmente, coisas boas têm valores altos. Porque a qualidade, né? Nem tudo que é alto é de alto valor. E nem tudo que é barato é de pouco valor. Não é um padrão. Mas, geralmente, as coisas que têm um valor alto, elas são boas. Por exemplo, queijos. Eu amo queijo aqui também. E a gente compra queijo que custa 70 reais um pedaço. Então, assim, eu quero comer aquilo ali. Então, não é porque ele é mais alto. Ah, mas isso não vale. Sabe? Se você tem esse tipo de pensamento, porque não vale, é porque você está comparando com algo muito mais simples. Por exemplo, um queijo parmesão, que custa, acho que 40, 50, 60 reais um queijo parmesão simples, normal. Aí você fala assim, ah, mas isso aí é muito caro ainda. Por quê? Porque é um queijo Minas. Ou seja, eu estou comparando com coisas pequenas. Começa a fazer comparações lá em cima. Como é que é uma pessoa que age com riqueza, com prosperidade? O que é natural para ela? Então, é isso que eu quero almejar. É isso que eu desejo. É isso que eu quero. Você vai modelar aquela pessoa e fazer coisas que uma pessoa rica faz. Entendeu? Uma pessoa, lembrando que uma pessoa rica e uma pobre, é o meu tipo de pessoa. São pessoas. Só que uma tem uma consciência de riqueza que o outro não tem. E por isso, um é rico e o outro não é.